Olá pessoal, eu sou a Suzy, eu sou o Lucas, nós somos o Casal Raiz. Hoje a gente vai estar mostrando para vocês um vídeo bem informativo, eu diria, para quem tiver interesse em estar comprando. É algo que se compra, o Lucas está dando uns spoilers e espero que vocês gostem, é um vídeo simples, depois mais na frente o Lucas vai estar fazendo outro com mais informações. Então se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um like, deixe um comentário, ative o sininho de notificação, compartilhe, compartilhe, seja muito feliz com esse vídeo. Então tá bom, bora para o vídeo. Bora! Então pessoal, a gente vai fazer o unboxing agora do telefone, eu vou deixar na tela aí para vocês as especificações dele. E esse telefone eu comprei ele via AliExpress, veio da China, tá? Então agora a gente vai ver... Se tem um telefone ou um tijolo. É, pesado tá, tem a chance de ter um tijolo à vista. Aparentemente muito bem embalado. É, ele vem dentro do saco bolho. Bem reforçado, ó. Bem reforçado, ó. A caixa é do celular. É. Isso já deve ter visiteiro lá na alfândega. Então assim, gostei muito da embalagem. É muito bem protegido. E aqui está ele. O Infinix Note 12 Pro. Ele tem 13 GB de RAM, 256 GB de memória de armazenamento. A câmera dele, pessoal, é de 108 megapixels. Depois a gente vai estar fazendo um vídeo também das primeiras impressões. Ó, está lacradinho, tá vendo, pessoal? E o review completo de todas as configurações dele. Esse telefone, pessoal, da Infinix, essa marca aqui, ele é concorrente direto dos telefones da Xiaomi. Então, não... Agora eu vou ver como é que é. É assim mesmo. Fica aqui. Ah, ó. Tudo no plastiquinho. E é um celular, pessoal. Não é um tijão. Não, é um tijão. Que vocês verem que vem. O processador dele é o Helio G99. É o primeiro dessa linha. É uma linha muito bem embaladinha, pessoal. Um destaque aqui para a câmera dele. Tem que ficar. Ah. Vou alterar aqui. Se for bom, pessoal, vai ter a nossa nova ferramenta de trabalho para gravar os vídeos para vocês. Para melhorar, ver se melhora a qualidade um pouco. Ele na mão, ó. Confortável. É bem bonito. Fininho aqui, ó. É bem bonito o telefone. Vamos ver o que que vem aí dentro. Aqui a gente tem um papelzinho da garantia, direto da Infinix. Aqui tem a... Ó, já é um material resistente. É uma casezinha, só que é que só vem em cima. Isso. Esse aqui é o manual. Não sei se vocês estão percebendo lá dentro. Eu tô achando que eu tô ficando doida. Tem um dinheiro lá. Tem um dinheiro. Manual do celular. Não vai chegar no dinheiro. Aqui tem a chavinha de abrir o slot, de colocar o cartão de memória e o cartão. Sim, o chip. Outro manualzinho. Põe na ele. E um dólar da Infinix. Um dólar. Esse aqui é um cupomzinho promocional da Infinix. Que eu acho que não serve pra nada, mas eu vou pesquisar depois. Deve ser pra algum desconto, né? Em alguma outra próxima compra. Aqui, pessoal. Aí tem o QR Code. O QR Codezinho aqui. Ó. Clube Gold Coin Bank. Homecode. Xcode. Depois a gente pesquisa e vê. Bonitinho, né? É diferenciado. Como que eu vi um telefone vim com isso aqui? Tem um... Que interessante. Aqui já vem aqui, ó. Uma case. Pro celular. E outra coisa. Hoje em dia, não se vem mais smartphone com um fone de ouvido, ó. E o Dan Infinix vem. Vem um fone de ouvido. Depois a gente vai testar a qualidade desse fone também, pessoal. O cabo USB. Pra transferência de dados e carregamento. E o carregador dele, pessoal. É um carregador de 33 watts. Ele carrega bem rápido, hein? Ele é um peso inconsiderável. A gente vai testar depois também. Então, pessoal. Eu vou ligar o telefone e fazer uns testes. Você mostrou? Ah, eu mostrei aqui, ó. A case. Vou colocar ele aqui, ó. Pra gente ver como é que fica. Ela é um pouco estranha, né? Porque a câmera dele é redonda e vazada com a vaga. É. Fica vazada. Ó. Não é assim, ó. Capa não. Mas essa parte aqui fica exposta. Aí, então, o Lucas vai estar fazendo alguns... É... Algumas configurações, alguns testes. E depois a gente volta pra mostrar mais e contar pra vocês como que é, se compensa, se é um celular bom e tal. E no próximo vídeo eu vou contar também quanto eu paguei nesse telefone. E já adianto. Foi bem mais barato que comprei aqui no Brasil. Demorou em média de 29 dias pra chegar. Porque atrasou, por causa do carnaval. Mas tá aí. Bora testar e eu conto pra vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto